Embora muitos anos tenham se passado, posso garantir como o boato se alastrou até os confins do mundo. Dom Melchor de Conte Aitoro espalhou um boato para manter os ladrões longe dos seus preciosos vinhos. Diziam que o diabo em pessoa seria o guardião da adega. E sob sua guarda, a comemoração começou. Mais rápido que o fogo, esse boato se transformou em uma lenda que conquistou o mundo inteiro. E acredite em mim. Cavileiro del Diablo permanecerá protegido para sempre. Beba com moderação. Cavileiro del Diablo Com Benedetto Dois